Senhor, seu nome e de onde você vem? Rodrigo desde Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco! Bom dia, bom dia! Estamos aqui para o nosso terceiro ou segundo dia? Terceiro e segundo, né? Pessoal, vocês viram que ontem a gente perdeu o chinelão do Todão e olha o que a gente achou! Dá pra ver aqui? Amiguinho! Não, não, não! Morri! Olha aí! Onde o cão? Aí, pessoal! O chinelo dela que a gente perdeu! Que ela perdeu! Lá do outro lado! Queria que eu arriscasse a minha vida pra pegar esse chinelo aqui que nem é uma Havaiana! É uma Ipanema! É uma Havaiana falta! Aqui estão os portugueses, o gatão tá ali, o gajo, do CR do Caribe e achamos o chinelo fincado aqui! Toma! Ia ser muita coincidência! Ipanema! Quem traz Ipanema pra praia de princesa? Ó! Então, galera, seja bem-vindos ao nosso terceiro dia! Vamo aproveitar! A gente não conseguiu achar um tripé ainda pra gente poder filmar nós dois, tirar fotos de nós dois! Não tem um tripé! Nem no Dutch Frye não tinha tripé! E agora a gente tá aqui! Eu preciso que você inscreva-se no meu canal, ok? E inscreva-se no meu canal também! Ok? Para o streamer, você pode ganhar muito dinheiro! Pra próxima viagem ser pra onde? A próxima viagem? Não sei pra onde vai ser! 3? Não sei! A próxima viagem vai ser pra Gramacho! Do jeito que o streamer tá! Quebrar broken! Eu virei um broken streamer! Desde que eu vim pra cá! Pero eu estou irando muchas platas para los locales! É! Nosotros trazemos... So much platas! Dollars! To the... Dominicans! Dominicans ficam very happy! When see us! Ó! Estou aqui! O trigo comeu demais! Está passando de óbvio! Eu estou aqui ó! Remedinho dele, né? Que eles conseguem o contrato da farmácia! Estamos esperando o remédio dele! Por acaso na lojinha aqui também tem o quê? Gatorade! Vou levar pro princeso também! Eu estou aqui ó! No meu drink! Ainda não consegui meu ice cream, mas vou atrás! Hoje nós tínhamos uma reserva! Às 9 horas da noite! No restaurante Mediterrâneo! Mas não sei se a gente vai conseguir! Que ele não está se sentindo muito bem! Se a gente consegue trocar a data! Pra ir outro dia! Pra ele melhorar! Tem que ir lá fora! Porque a farmácia é 24 horas! Mas não entrega aqui na recepção! E o hotel também não recebe! Bizarro, né? Eu tenho que ir lá fora! Pra aguardar o remédio! Podia deixar a farmácia chegar até aqui! Mas não! Daí eu lá pra fora! Aguardar a farmácia! Aqui é a discoteca ó! Descobrimos ombro! Pois estava tão cansado que nem conseguiu entrar! Música Música Então gente! Depois de dois brinquedos e 40 minutos de espera! Chegou o remédio do princesa! Vou lá levar pra ele! Gente! A inteira de mina mais caro da minha vida! 21 dólares! Olha! Por que que a gente não trouxe um floratil do Rio? Agora eu vou passar ali! Por acaso ele me deu 3 dólares pra dar de gorjeta! Por acaso eu passei ele na lojinha e a gente tava atrás de um Gatorade! Quanto que é o Gatorade? 3 dólares! Não dei gorjeta e vou levar o Gatorade pra ele ó! Vamos lá! Cuidado o princesa! Escolhei pãozinho pra ele comer! Que é a única coisa que ele vai poder comer! Comprei o Gatorade com o dinheiro que ele me deu de gorjeta! Vou lá levar pra ele e vou voltar porque sabe o que que tem? Sorvetinho! E eu não estou passando mal! Então já já eu venho comer meu sorvetinho! Deixar ele lá com a comidinha dele! Gatorade de pão! E enterogermina! Finalmente achei o meu sonhado sorvetinho! Agora só tem dois sabores! Vamos ver do que que é né? Mas vou comer o meu tão sonhado sorvete! Pronta pra mais um diazinho no Caribe? Vão levar! Vão levar! Se você quer deixar o seu sorvete, para o seu sorvete, para o seu sorvete! Tchau, varei, para o seu sorvete, para o seu sorvete! Izquierda! Tente! Oh! Tente! Vão levar! Não estou mais! Vão levar! Vão levar! Vão levar! E de onde vêm? Elisabeth desde Suiza, aplausos, 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 aplausos! Ui, que rico! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Oh, lá, lá! Oh, Manny, Manny! Ui, 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 ui! Ui, ui! Ai, ai, ai! E de onde vêm? Para o Brasil, aplausos, aplausos, aplausos! Uriza, aplausos, para Brasil, aplausos! E de onde vêm? 1, 2, 3, 4! Ui, 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 ui! Ui, ui, ui! Ui, ui! Señor, su nombre y de donde vêm? Rodrigo desde Brasil! Aplausos, aplausos! Torita, aplausa, Torita, aplausa! Um, dois, três, quatro, cinco! Conta aí, qual foi a sua experiência? Eu fiquei donso porque eu não comi nada. Porque eu não comia nada. Quando eu vim aqui eu não sabia que tinha isso aqui. Falei, mas o filho da puta me botou tudo em mão. Mas foi legal! Valeu, La Experiencia! A única foto que a gente conseguiu tirar junto aqui no Paradise foi o CR7, o gajo português que tirou. Dá pra acreditar nisso? A gente tava do lado deles lá na praia. Caralho, veio o maluco com câmera lenta assim, porra, pedindo pra gente tirar uma foto deles e depois eles tiraram umas fotos nossas. Vem cá! Qual foi a experiência que você teve com o CR7 tirando foto de sua? Não, porque ficou muito boa não. Eu tiraria melhor. Até nisso ele me humilhou, o que ela falou. Ficou cheio de vergonha, que modelista. Porra, CR7, caraca, maluco. Nós vamos lá dançar com os velhos. Vamos, 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 vamos. Agradecer. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. O que é? Vamos, vamos. Fala galerita, estamos aqui já no finalzinho da tarde, dando uma voltita, vamos lá pra Ita. Esse daqui já não é o nosso resort, e esse daqui dá pra ver a quantidade de sargaço. Aquela marquinha ali, aquela parede, é pra não deixar passar o sargaço. Mas ali, eles devem tirar né, mas já tá todo mundo no pier lá, que a gente quer tirar foto no pier, só que a gente tá indo ali pra ver o que é aquele barcão ali, barco de pirata. Ele tá parado ali, tanto tem pito, ó aqui tem um outro ó, o Ala Sky Bar. Hoje a gente tem a nossa primeira reserva aqui no restaurante, é, é uma reserva de restaurante de churrasco, grill. Ontem a gente ia no Mediterrâneo, mas eu peguei alguma zika dominicana. E eu passei bem mal o dia de ontem, uma penita, e agora eu não tô, não tô podendo comer a Narita. A gente tá na dieta do pão e água. Tá na dieta do pão e água, e creme cracker. Tem que arrolar mais tempo que tá. E Gatorade, que a gente achou aqui por três doletas. Eu acho que em alguns anos, vai um perro, um perrito. É o primeiro perro que eu vejo, ó. Primeiro perro. Foi o barco do Baianão. É, aquele barco ali me lembrou o saudoso baiano. Tem vídeo do barco do Baianão? Tem vídeo, mas eu nunca postei. Aí o cara falou que o nosso resort era pequeno, porque provavelmente tem esses aqui que são magníficos, né? É porque lá no nosso tem várias atividades e tal. Eu acho maneiro aquilo lá, né? Ele bota uma gringalhada pra dançar e faz competição entre os países e tal. Maneiro, é maneiro. Olha o estado. Ah, é um barco pirata. Então agora que tu viu? É um piratón. Toda. Sabe o que eu vou fazer de prova de amor pra usted? Vou roubar o barco piratón pra gente passear à noite. Um jantar romântico no pier de 100 dólares, você não quer fazer? Não, não, não. Vou fazer mesmo, vou roubar mesmo o piratón. Olha lá, outro perro. Perrito. Ocean Adventurous. Vamos lá, galerita. Eu tô levando os tés para passear com a gente. Em primeira persona, em primeirita personita, Ocean Adventurous. Muito bacana. Cuidado aí pra não dar uma topada e cair dentro do mar. Não posso perder o chico. Será que tem como ir lá no barco piratón? Quer fazer o que no apelar pão? Ah, não. Tem até negócio que sai tiro de canhão. Aí, galera, pérola, muito maneiro. Queria ir até ali, pegar o barco piratón, pero não consigo nadar. Cadê o cara? O cara, olha onde ele já tá. Cadê? Ali, lá no meio. Como esse cara ia pegar teu chinelo? Porra, ia te humilhar, negão. Ia te humilhar. Vambora, vambora. Já passei o CR7, já fui humilhar. Tem vários humilhadores. Vai, muchacho. É o bundón. Cuidado pra tropeçar aqui. Toma, pra não derrubar esse celular. Gostou do barquito? Mas é o baianão. Queria o barco do baiano? Porra, o barco do baiano só toca funk, maluco. O barco do baiano é foda. Funk, cerveja, doideira. Lá em Itacuruçá, quem quiser conhecer a isla. O que é o nome da isla? Isla de Itacuruçá. Em El Souvenir. Tienes alguns quadritos de Bob Marley. Vamos só olhar para o lado de trás. Caraca. Vocês conseguem ver ali, ó. Um casal casando. Tu vai lá ver os outros casais? Fala lá, casamos agora há pouco, pô. Gastamos o que não tínhamos. Gastamos uma granita. Fuerte. Muy fuerte. Agora a gente vai estar correndo lá para o nosso primeiro restaurante. E olha esse fim de tarde aqui. Olha esse porra do sol. Olha o perro. Another perro. Perrito. Outro perrito. O seu perrito. Olha o sol. Mas tarde estaremos acá. Oito horas. Vamos embora. Grill. Oito horas. Estilo, galera. Que isso, hein? E esse estilo? Hoje eu fui humilhado pelo CR7 lá na praia e resolvi meter um estilo mais latino, mais caliente. Todo esse barulho já tá atrapalhando, meu. O que passa? Não vai te estragramando? É sem água, tá? Para o CR7 lá. A gente vai fazer uma vez que eu... Aqui é uma jornada, uma vez que eu... Vamos, vamos. Olha quem tá desgraçado. Olha o estado do quadro. Olha isso aqui, galera. Xbox. Isso aqui é do tempo que o Xbox fazia jogo bom. Tempo de Dempso. Riquíssimos. Põe aí nos comentários se estamos riquíssimos. Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Buenas noches, galera. Estamos aqui para o nosso primeiro jantar, depois de casados. E vai ser... Em Punta Cana. Em Punta Cana. E vai ser lá no Grill, em frente ao piscinão aqui, ó. Está tendo uma festinha aqui, ó. Que depois certamente a gente vai participar. Será que vai ser boa comida? Será que vai ser boa na nossa noite, né? Aqui é todo mundo françoise. Os françoises. Agora a gente vai ter que desenrolar o porto. Buenas noches. Isso é depois. Buenas noches. Todito, já está mandando ver. Agora pra fechar a nossa noite A gente vai para a disco Vamos dançar Diz ele que vai cantar o que? Já, te vou cantar Eu só quero é ser feliz Vai passar vergonha, né? Anda tranquilamente na favela Vai passar vergonha Vamos dizer o que? Porra, essa praga é brasileira Como se não bastasse carioca ainda Minha cara autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência Eu sinto medo de viver Porra, moro na favela Eu sou muito de rebeita Ai, ó O valorisco Vem cárdala Vem cárdala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL